Liru se reuniu o Conselho-Ministro Virtual NB, Halau, e a quinta-semana, aprova o projeto de resolução do governo com a manutenção e imposição cerca sanitária no confinamento domiciliar geral da população e município de Lili, Balcão, Novo Iqueque. A extensão cerca sanitária e município de Lili se aplica em Relorontolo, Fulana Abril, Toloron, Sanorresen, Rito, Fulana Abril, Tinarim, Rua, Ronulo, Resenida. Além de Lili, a extensão cerca sanitária e município de Balcão, Novo Iqueque, se aplica em Relorontolo, Fulana Abril, Toloron, Sanorolo, Fulana Abril, Tinarim, Rua, Ronulo, Resenida. A medida que Lili aplica a extensão cerca sanitária e continua mantendo regra sobre Lili, define o ano anterior, resolução do governo Lili, Lili, impõe o ano cerca sanitária no confinamento domiciliar e município de Lili. Governo continua abando a circulação EMA entre município Serené no município Celo, excepto em recaso Serenébê o fundamento forte, tamba razão segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção rosto e sistema abastamento público, car realização de interesse público união. Mantenha a Fátima Mós em posição no confinamento domiciliar geral em Marroto, Nebedadão, Né, Rela e Rê município de Lili, Balcão, Novo Iqueque, excepto em recaso Serenébê, mas antes definiu o ano anterior. Conselho-ministro Mós, hoje, aprova a pontuação de Lili, e da Maka, Conselho-ministro decide manter a imposição cerca sanitária no confinamento domiciliar em Rê população de Lili. E já aumenta tanto, já foi no dia 2 de abril, aumenta tanto durante o salão de recinamento, 14 dias. Repito, filha, falo que a regra geral é a Belaçaí-se uma. Só Belaçaí, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua necessidade básica será. Olha, olha, olhabewensive, olha o medicamento sela, olha meu amor, olha o hospital, olha o policial, olha o policial, olha o policial. A habaizたvemento, Relaê. claro, enfim, people ativou o tempo e me alembe com a Bolí e Rê , conforme o caso. Agora, o governo fez uma decisão, o pessoal, o policial, o pessoal, o policial, para controlar o movimento humana. Então, o governo, o grupo voto, o governo, o governo, o governo, o governo deve, para evitar que o governo se fosse, e que os motivos se fossem, se fossem. O Conselho-Ministro mostra a alteração do projeto do governo União. O governo apresenta o primeiro-ministro Tauro Matarroak. A medida de execução e declaração do Estado de emergência, o governo efetua o decreto presidente da República. nº protagonismo é da conflicts no минuto do spendamento do projeto com a pandemia da Covid-19. 3. Está a emergência da ONU, o governo, o governo, o nuggets montanou paraórmulas do plano em nada. Com // O que é o